Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Muito bem, mãos à obra. Nós paramos na página 257, não foi? Não, não, professor. Na verdade, o senhor passou um exercício pra casa. Caso o senhor não lembre, eu estou me recordando. Putz, isso é verdade. Eu tinha esquecido. Página 5. Eu só estou fazendo o meu dever como um exemplar. Deixa o calculador aí, teu apontador, parceiro. Olha, deixa o teu espalho. Olha, Ricardo, deixa a cola aí. Alinha, deixa a borracha. Ai, lardão, deixa teu óculos aí. Não. E aí, Danilo, vamos lá quando, hein? Pra tirar esse busto de pudim? Vamos lá comigo, pô. Eu estou sem tempo. Não, sinta aqui comigo. Vamos tirar aquela de braço agora. Se liga, Danilo. Na definição do papai. Isso, isso. Danilo, tá calor aqui, né? Ah, caralho. Tá calor aqui, Danilo. Ei, Magrado, toca aqui. Vai malhar, ó, seu escroto. Ó, Danilo, é jiu-jitsu. Frederico, 7,5. Camila, 8,5. E Matilda, 4,2. Matilda, você gosta tanto assim de ficar na oitava série? Marci, me presta o lápis azul aí. E o bege? E o verde? E o vermelho também. Contador? O quê? Então, a região que fica sob a linha do Equador sofre uma... Cláudio. Ô, Cláudio. A vírgula desinvertebrada da família do... Descustarça. Fala, professor. Essa aqui é a fórmula essencial. Ô, Roberta, você que para de desenhar? Tô anotando, professora. E aí, Pri, tudo bem? Deixa tua caneta aí. Não. Por quê? Por quê não? Puta, escutão. Deixa eu até você que tá chamando de binário. Isso mesmo. Eu, hein? Tu pegou minha caneta? Fred, 7,5. Roberta, 3,2. Fabiana, 9,9. O quê? Sérgio. Eu não tirei 10? Praticamente sim, foi só um décimo. Não, 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 não. Não, 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 não. Idiota! Fabiana Buqueca de Castro Mello. Eu sou uma desonra pra espécie humana. Gente, isso aqui é um ritual japonês de suicídio chamado Sepulc. Catarina, 7,5. É que o assassinato do Arthur Duque foi um grande motivo pro início da Primeira Guerra Mundial. Mas professora, não foi o único motivo. Vimora! 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 Ai, me presta o teu passaporte aí. O meu passaporte também. Então o passaporte da carteira, ô viado. Vambora, que eu sei que tenho uma nota de 50 pra comer pizza no recreio. Eu, hein? Passa a porra do óculos também. Tão quem me prestar aquela hora ficou de sacanagem com a minha cara. Vambora, pô. Bota na minha cara essa porra. Eu, hein? Agora a gente pode até ser amigo. Daqui a pouco eu te devolvo.